Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto. Bom, essa semana teremos o retorno da Liga Europa, né? Para fechar a competição 19-20, que foi parada por conta da pandemia. Nós estamos, só para relembrar, nós estamos na fase de oitavas de final, né? Sendo que nessa fase de oitavas de final, seis partidas tiveram a primeira partida realizada, né? Lá em março, né? E as outras duas oitavas de final sequer tiveram algum jogo. Então, faltam duas partidas e ele volta para essas equipes. Vamos falar sobre os jogos, apontar os favoritos. E depois, se não sempre a gente faz, a gente vai projetar as quartas de final já na outra fase. Bom, o primeiro confronto em que teve a primeira partida, Istambul-Basekzir, da Turquia, contra o Kopenhag. A primeira partida foi na Turquia, né? O Istambul ganhou por 1x0, construiu uma boa vantagem. E esse Istambul-Basekzir é uma equipe, como eu disse, já na outro auge, lá no antigo, lá de março. É uma equipe em ascensão no futebol turco, que vem numa crescente já há alguns tempos, já incomodando os grandes, os três grandes tradicionais da Turquia. Fez boas campanhas, que o levou à Copa da Liga Europa e vem fazendo uma boa campanha. Conseguiu aí essa vitória no primeiro jogo contra o Kopenhag de 1x0. O segundo jogo é quarta-feira agora, vamos ver. Acho que o Istambul passa. O Kopenhag é uma equipe grande, mas o campeonato estadmarquês é muito fraco domesticamente. O segundo confronto envolve o Olympiacos da Grécia, uma equipe grande da Grécia, um dos grandes, contra o Wolverhampton da Inglaterra. O primeiro jogo foi 1x1 na Grécia, um jogo que é sempre difícil, a pressão na torcida na Grécia é muito complicada. E o Wolverhampton é uma equipe que, nos últimos anos, vem duelando com o Leicester como as duas principais equipes inglesas desafiadoras ao top 6 da Premier League. Eu acho que o Wolverhampton tem tudo para passar. O Bayern empatou fora de casa, até um 0x0 classifica, eu acho que o Wolverhampton ganha a partida. Bom, terceiro confronto é o Rangers da Escócia contra o Bayer Leverkusen. O Rangers é uma equipe grande da Escócia, mas o campeonato escocês caiu muito nos últimos anos e perdeu o primeiro partido em casa por 3x1 para o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen fez uma grande campanha esse ano, chegou até a final da Copa da Alemanha que perdeu para o Bayer. Já conseguiu essa bela vitória de 3x1, eu acho que é um dos confrontos mais tranquilos aí. O Bayer Leverkusen passa com o pé nas costas para as quartas de final. O quarto confronto envolve o Wolfsburg da Alemanha, também uma equipe que tem bom destaque na Bundesliga, contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A primeira partida foi lá em Wolfsburg e o time ucraniano venceu fora de casa por 2x1. Claramente o Shakhtar se coloca como favorito, ganhou fora de casa por 2x1. É uma equipe que tradicionalmente tem jogadores brasileiros, é uma porta de entrada dentro da Europa para o futebol brasileiro, alguns jogadores lá, o Shakhtar. Os treinadores que passam por lá costumam gostar dos jogadores brasileiros. E o Shakhtar já se colocou no leste europeu como a principal equipe. E em competição europeia também conseguindo bons resultados e indo longe. Eu acho que o Shakhtar tem tudo para passar, é o favorito nesse confronto. Mais um confronto que teve a primeira partida, o Eintracht Frankfurt contra o Basel da Suíça. O Basel ganhou fora de casa por 3x0, um resultado surpreendente. Apesar do Basel ser com certeza a equipe de maior destaque suíça a nível continental, já incomodou muito o time grande, inclusive em fase de grupos. Mas essa vitória dentro do território alemão, lá em Frankfurt, por 3x0, foi bem elástica, bem surpreendente. E não vejo como o Eintracht reverter isso jogando na Suíça, quando o time suíço tradicionalmente são bons na marcação, não sabem fechar casinha, o Caternaccio, jogam bem na defesa, na retranca, explorando contra-ataque, enfim. Acho que o Basel passa com tranquilidade também nessa fase. Outro confronto que tomamos para o segundo jogo é o LASC da Áustria contra o Manchester United. A primeira partida na Áustria foi 5x0 para o Manchester United, o Manchester United liquidou a fatura, vai jogar em casa agora, não tem nem como, nem o torcedor mais otimista do LASC pode imaginar uma classificação lá no Old Trafford. Não tem jeito, no teatro dos sonhos, vai ficar só no sonho mesmo o LASC. Chegou até longe, chegou nas oitavas, e o Manchester United vai para as quartas com certeza, para buscar um título que quebre essa sequência de temporadas sem conquistas do Manchester United. O Manchester United vem numa secura aí e certamente vai ser uma equipe que vai dar trabalho mais para frente. E aí, bom, e aí a gente tem os dois confrontos que não tiveram nenhuma partida, vão ter as duas partidas, o Inter de Milão contra o Getafe, enfim, o Inter de Milão é uma equipe favorita, apesar do Getafe ser uma equipe no canto cenário espanhol que vem crescendo nos últimos anos, mas o Inter de Milão é um frango favorito, a equipe já foi campeã do mundo, já ganhou várias vezes a Champions League, já ganhou, enfim, disputou bem esse campeão italiano até o final, acabou perdendo aí o título para Juventus, eu acho que o Inter de Milão passa. E o outro confronto, esse sim, um confronto muito equilibrado, certamente o mais equilibrado de todos os oito, envolve o Sevilla da Espanha contra o Roma da Itália, tudo pode acontecer, um confronto muito encardido, o Sevilla é o maior campeão da Liga Europa, já ganhou três vezes, e o Roma é uma equipe, é a quarta força, digamos assim, do campeão italiano, frequentador assíduo das competições continentais, e com boas campanhas também, então um confronto mais equilibrado, não dá para dizer quem passa aí desse confronto não, podemos até caminhar para uma decisão por pênalti, pelo equilíbrio, enfim, são essas as minhas impressões, as minhas avaliações, vão lá, deixem seus depoimentos, o que vocês acham, quem são os favoritos, quem passa para as quartas, e até a próxima galera forte, abraço.